Entre os dias 9 e 19 de março, a cidade de Altos vive os festejos de São José, seu padroeiro. A festa religiosa existe há mais de 200 anos, desde que os primeiros moradores começaram a movimentação. Atrai visitantes ilustres, filhos ausentes, que vêm dos mais distantes lugares e é uma das mais tradicionais festas religiosas da região. O início dos festejos é marcado por uma procissão que percorre as principais ruas e avenidas de Altos com a imagem do padroeiro. Atualmente, a paróquia de São José é comandada pelo padre Cláudio Lopes e Monsenhor Silvestre Félix. Após as celebrações durante o novenário, as pessoas podem se divertir no leilão da barraca da igreja ou então participar da agitação das barracas populares que se espalham pelo centro. A cidade se transforma inteiramente durante a festa de São José.